Olá, meu nome é Mauro, moro aqui no bairro Diamante, região do Barreiro, Belo Horizonte. Vou apresentar meu sistema de volta voltaico. Ao fundo estão as placas e em relação a valores, minha conta de luz vinha muito alta. São três padrões, um com 290, o outro 160 e o outro 180. Nossa, era doído. Quando eu chegava, lá vem a dolorosa. Então ficava assim, até regrando certos equipamentos, evitava usar panelas elétricas, o forno, o meu forno elétrico. Então a gente reduziu o uso. Hoje não, o uso assim, discriminadamente, é vontade mesmo. Vieram no local, fizeram a vistoria, identificaram tudo, fizemos contrato. Foi rápido, uns prazo de 30 dias mais ou menos, já estava implantando o sistema. As contas já caiu bastante, caiu mais de 60% do valor das contas. Estou muito satisfeito, entendeu? E super indico.